Olá pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia Eu vou fazer esse vídeo aqui rapidinho porque tem muita gente no Brasil me perguntando se está tudo bem comigo por causa do fogo na Califórnia Eu agradeço muito o carinho de todos aqueles que perguntaram, que mandaram mensagem no WhatsApp, né, e que estão perguntando Eu não estou perto da Califórnia, estou bem longe do fogo, porém, estamos afetados por causa da fumaça, né gente Ela viaja e ela se espalha, então, e está sendo muita fumaça Não estamos sendo afetados, mas de uma forma ou de outra, a gente acaba sendo afetado, tá Eu quero explicar também que esse incêndio, ele é um incêndio que já era previsto para aquela área, tá A área da Califórnia tem muitos incêndios, acontece muito, muito incêndio mesmo Então, as pessoas acabam comprando as casas, comprando os lotes em áreas que não são seguras E isso tem acontecido muito nos passados 20 anos na Califórnia Das pessoas irem comprar um pedaço de terra ou até mesmo invadir as terras, sabe Invadir as matas, né, que são preservadas, são áreas que são mantidas ali Porque eles sabem que tem desmoramento, tem incêndio, tem o earthquake, né O... como é que fala? Earthquake mesmo, é... terremoto Então, é... a Califórnia todinha, ela é afetada por terremoto naturalmente Mas quando você se vive assim nas montanhas, pode acabar te afetando muito mais Então, essas áreas que estão sendo queimadas agora, são áreas puras de montanhas, sabe São áreas que são... deveriam ser preservas Mas a Califórnia, Hollywood, São Francisco, essas áreas cresceram muito Então, a única forma deles foi de expandir, é... de expandir, né O lote, é... as casas, pra construir casas fora Então, as únicas áreas que sobrou também foram as áreas de que, no caso, estão em risco, né O incêndio, ela é uma coisa natural Não foi acidente, não foi nada Ele acontece É... se vocês buscarem no YouTube, vocês vão encontrar vídeo Mas vai estar em inglês Explicando por que se tem tantos fogos, tantos incêndios na Califórnia, tá Então, é... tipo assim, o... a questão de... do perigo, ele é muito grande Ele... ele vem do sufocamento até as paradas das rodovias É... e os gastos, né, os gastos de materialístico, né E os gastos... e as perdas das vidas que... que já se passaram dos 40, né Esse... um incêndio que tá... causando muito, muito, muito danos pessoais É... danos físicos... nas pessoas da Califórnia Nesse momento, eu peço a vocês que... reze, ore, sabe Faça o que você quiser Entre em contato com Deus, sabe Fala com ele, conversa com ele E peça a ele que ajude Que mande uma chuva pra essas pessoas Que mande uma chuva pra essa região É porque só ele mesmo, sabe É nesse momento que a gente vê Que Deus tá no controle Que não é homem, que não é presidente Que não é governador, não é ninguém Deus, quando ele decide, ele decide Sabe, e o homem se torna nada O homem se torna, né, como diz, poeira Perto de todo o poder que Deus tem Porque isso sim é o controle, né Da mãe natureza através de Deus Porque isso é parte do processo, sabe Daquela mata É... parte de renovar, tá Então ali tem muitas árvores ali Que estão sendo queimadas Mas é... é... elas vão ser queimadas E elas não vão morrer Elas vão voltar Vão ficar verdinhas, bonitas de novo Que é parte do processo, tá E isso acontece porque Existe uma praga que ataca as árvores, tá É incrível como que a natureza trabalha Então, essa praga, quando ela é presente As pessoas na Califórnia estudam as árvores Pra ver a existência dessa praga Então quando essa praga tá presente É... naturalmente o fogo vai acontecer Então é quando eles falam pras pessoas Igual um furacão, tá vindo um furacão Avisa todo mundo, sai Vai pra uma área segura Então o fogo é a mesma coisa Eles avisaram, mas tem gente que não escutou Tem gente que não deu ouvido Tem gente que decidiu ficar Então, o alarme foi feito O alarme foi dado O fogo começou Eles falaram, eles estudaram a direção do fogo Pessoas estudosas Pessoas que estudaram Pessoas que conhecem Pessoas que já lidaram com fogos grandes assim Então as pessoas não escutam É a mesma coisa Ah, vai ter enxurrada O rio tá enchendo Sai, sai, sai Ou vai ter essa parede Esse barranco que vai cair Sai da sua casa E as pessoas não escutam Tem tanto amor ao materialismo Que decide de se matar Então, como diz Não é a culpa Não é A culpa não é Do governo A culpa não é das pessoas Tá A culpa não é de ninguém É uma coisa da natureza E a gente tem que realmente ver isso E apreciar Porque é parte da vida, né Então é isso, gente Hoje eu só queria falar rapidinho aqui pra vocês Sobre o fogo que tá acontecendo na Califórnia Hoje é novembro Dezesseis Eu acho de novembro É de dois mil e dezoito Tá Então é Peça a Deus Eu peço a vocês que ore muito Pra Califórnia Porque Eles estão precisando Tá Um abraço Fica com Deus E muito obrigado por estar aqui presente No nosso canal Esse final de semana Nós vamos fazer o sorteio, gente Porque eu não tive tempo Eu vou fazer o sorteio de novo Da recarga E do VR Tá bom Um abraço Fica com Deus Tchau 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 Tchau